Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu estou aqui com canto de PVC de 150 milímetros, eu cortei 23 centímetros para fazer a luminária. E aqui estou com o molde, o molde está no meu blog, se você quiser este molde, é só ir lá e salvar o molde para você. O link vai estar na descrição do vídeo. E lembrando que este molde, ele é impresso à impressão a laser, então você coloca ele voltado para o cano. Lembrando que os moldes devem ser impressos à impressão a laser, que jato de tinta não funciona. E aqui vou usar um thinner, que é um thinner forte, um thinner 100%, que é um thinner para pintura automotiva. E aqui você vai passando aqui na folha e o desenho vai, o molde vai passando para o cano, perfeitamente. Mas para isso, o thinner deve ser forte, é um thinner para diluir tintas automotivas. A impressão deve ser a laser, porque senão não dá certo. Então, aqui passou perfeitamente para o cano. Observe que ficou perfeito, o desenho ficou perfeito. E aqui vou usar uma micro-retífica e também vou usar uma ponta diamantada e vou usar a velocidade 5. Mas antes de começar os trabalhos, você deve usar equipamento de segurança, que é o óculos de proteção e a máscara de proteção, para proteger você contra os pós e algumas coisas que podem voar nos seus olhos. Então, é bom você usar os equipamentos de segurança. Bom não, é obrigatório. Bom, então, primeiro vou fazendo aqui os pontos. E o corpo da nossa borboleta também vou fazer de pontinhos. Então, vou fazer de pontinhos, porque se eu cortar o corpo, não vai ter espaço e vai ficar estranho, vai ficar um desenho estranho. Então, é preferível fazer de pontinhos. De pontinhos que você vê perfeitamente o corpo da borboleta. Agora, eu vou mostrar para vocês como que ficou, usando aqui uma lâmpada. Então, observa que os furinhos ficou bem legal. Deu um charme para a nossa luminária. Bom, agora, vamos começar cortando aqui por dentro, os cortes por dentro. Depois, a gente corta a borboleta por fora. Lembrando que eu sempre uso a ponta diamantada. Mas, se você quiser usar outro tipo de material, outro tipo de acessórios, você pode usar. Mas, eu escolho sempre usar a ponta diamantada, que para mim é mais rápido. É menos rebaba para limpar. Então, aqui, estou terminando de cortar, fazer os cortes por dentro. E agora, nós vamos cortar as asas da borboleta. Que depois, nós vamos puxar e vai dar aquele aspecto 3D, que é bem legal para a luminária. Então, aqui, você corta com bastante calma, para não errar. Esse cano de 150 milímetros, ele é um pouquinho mais espesso. Ou seja, ele é um pouquinho mais grosso. Então, você precisa fazer um pouco mais de força. E usar na velocidade 5, que é a velocidade máxima da máquina que eu uso. Ah, bom. Agora, eu vou fazer aqui uma marcação bem diagonal aqui. Que eu criei esse estilo de luminária, que é esse corte em diagonal, que ficou bem legal. Então, aqui, eu vou fazer esse corte em diagonal. Então, prontinho. Bom, agora, nós vamos fazer uns pequenos furinhos, que vai dar um destaque nas asas da borboleta. Em volta de todas as asas, das asas da esquerda, da direita. Então, você vai fazer esses pequenos pontinhos. Somente em torno da asa. Agora, eu vou mostrar para vocês como que ficou. Então, observa que deu um charme para a luminária. Vai ficar bem legal. Então, prontinho. Agora, nós vamos fazer aqueles pequenos furos aleatórios. Aqueles cortes bem aleatórios, que eu sempre faço nas minhas luminárias. Esses cortes vazados. Então, você vai fazer em volta de toda a borboleta, de toda a luminária. Então, prontinho. Eu já fiz os cortes. Observa como ficou. Eu fiz um desenho bem aleatório. Se você quiser, você pode fazer o desenho que você queira. Mas, eu decidi fazer desse jeito. Eu achei que ficou bem legal. Aqui, eu vou usar uma lixa 120. Nós vamos lixar a luminária por dentro, por fora. E nós vamos deixá-la limpinha. Bom, então, aqui já está finalizada a limpeza. Agora, nós vamos usar um soprado térmico. E nós vamos soprar aqui um ar quente nas asas, para a gente puxar. Que vai dar aquele efeito bem bacana. Aquele efeito 3D. Então, você sopra com bastante cuidado, porque as asas da borboleta é bem fina. Então, você tem que soprar com bastante cuidado, puxar com cuidado. Então, está prontinha. Agora, você vai fazer a mesma coisa na outra asa. Então, observe aí que já está pronta. Ficou perfeita. Então, está pronta essa primeira parte aqui. Que é a parte da luminária de 150 milímetros. Que é a borboleta bem maior. E agora, nós vamos passar para a borboleta menor. Então, para isso, eu vou usar um cano aqui de PVC de 100 milímetros. Equivalente a 4 polegadas. E eu cortei 37 centímetros. E aqui, estou com o molde. Nós vamos colocar esse molde bem no topo. No topo aqui do cano. E lembrando que este molde está no meu blog. Se você quiser, é só ir lá e salvar. Então, aqui você vai fazer o mesmo esquema que você fez na primeira. Você vai passar o tíne. E depois, espera um minuto e já pode retirar a folha. Bom, agora, nós vamos fazer o mesmo esquema. Nós vamos fazer aqueles furinhos, os cortes por dentro. E depois, cortar a borboleta por fora. As asas. Então, aqui já terminei de fazer os cortes. Já cortei a asa. Está pronta aqui a borboleta. Vou fazer aquele corte em diagonal também. Para combinar com a primeira luminária de 150 milímetros. Então, aqui você vai fazer esse corte diagonal. Bom, já fiz o corte. Agora, nós vamos fazer aqueles pequenos detalhes em volta de toda a nossa luminária. Então, você vai fazer em toda a luminária. Você pode criar vários cortes que você queira. Ou pode fazer do jeito que eu estou fazendo. Então, aqui já está pronto. Observa como que eu fiz. Eu fiz uns cortes bem legais. Um desenho bem... Bem abstrato. Bom, agora nós vamos lixar. Vamos lixar por dentro, por fora. Essa luminária que nós vamos fazer, ela vai ficar muito legal. É uma luminária que você faz, você pode vender ela bem. Você pode vender ela até por 300 reais. É uma luminária que vai ficar top, muito bonita. Então, é uma luminária que você pode ganhar muito bem com ela. Bom, e você que está querendo ganhar um dinheirinho extra. que está querendo ajudar com a família. E você também que está desempregado. Então, fazer luminária é uma coisa bem legal que você pode fazer. Ganhar um dinheirinho bem bacana. E que ajuda muito. Vai ajudar muito as suas finanças. Eu praticamente, hoje em dia, eu vivo das luminárias. Eu trabalho nas feiras. Vendo nas feiras. E... Eu posso dizer que dá um bom retorno. Hoje, praticamente, eu vivo das luminárias. Bom, aqui eu estou com três chapas de PVC. Que agora nós vamos fazer a base. Nós já fizemos aqui a luminária segunda, que é a de 100 milímetros. E agora, nós vamos fazer a base. Nós vamos fazer uma base bem estilosa. Uma base para a luminária de 150 milímetros. Uma base que eu criei. Bem legal. Então, aqui, você vai fazer aquele mesmo processo. Eu não vou mostrar tudo, porque vai ficar repetindo. Então, praticamente, é o mesmo sistema que nós usamos para fazer a primeira luminária. Que é aquela luminária de 150 milímetros. Então, eu não vou mostrar tudo. Vou mostrar somente aqui, algumas partes. Então, observa que passou a chapa de PVC perfeitamente. Então, aqui você vai colocar a outra parte. Que são quatro partes. Então, são quatro partes. Aí, você aproveita a chapa. Colocando uma emendada à outra. E agora, é só fazer os cortes. Primeiramente, nós vamos fazer os cortes por dentro. E depois, nós vamos cortar por fora. Então, aqui, já estou terminando de fazer os cortes por fora. Ou seja, por dentro. Você faz todos os cortes por dentro. E depois, você vai cortar por fora. Porque se você cortar por fora primeiro, depois você vai ter dificuldade de cortar as partes internas aqui. E da nossa base. Então, agora, vamos cortar por fora. Então, aqui, já cortei todas as partes. Observe que foi perfeito os cortes. Agora, nós vamos fazer aqueles cortes para emendar. Ou seja, para conectar uma peça à outra. Então, duas peças você vai cortar ela por baixo. Observa como que é o corte. E depois, duas partes você vai cortar por cima. Que vai encaixar perfeitamente. Então, observa aí que o encaixe é perfeito. Então, duas peças você corta por cima e as outras peças você corta por baixo. E aqui também, você vai fazer o corte, um pequeno furo na parte de baixo, para encaixar o fio. Então, você faz esse pequeno furo para passar o fio. E agora, eu vou lixar para tirar as ebabas, para deixá-la perfeita, limpinha, a nossa base. Agora, vamos começar aqui a montagem. Então, como eu disse, agora é só encaixar. Lembrando que são dois cortes por baixo, dois cortes por cima e encaixa perfeitamente. Então, prontinho. Agora, nós vamos colar. Eu vou usar aqui uma super cola instantânea. 793, a Tecbond, que é uma super cola. Que ela cola diversos materiais, metais, couro, plástico, PVC, madeira. Então, é uma excelente cola. Agora, nós vamos colocar o suporte da base. Lembrando que esse suporte é vazado exatamente para a luz passar para a parte inferior aqui da nossa base. Para passar... A luz vai passar para a parte de baixo. Então, depois de colada, nós vamos aqui fazer agora o suporte. Então, eu cortei aqui um pedaço de cano de 150 milímetros. Que o pedaço é de 1 centímetro. Então, aqui nós vamos aquecer e moldar aqui o cano. Que vai se transformar aqui no nosso suporte. Para a luminária de 150 milímetros. Então, prontinho. Agora, é só colar aqui na base. Mas, antes, vamos fazer aqui o pequeno pedaço de 100 milímetros. Que eu cortei 1 centímetro. E nós vamos fazer o outro suporte, que é para a luminária de 100 milímetros. Então, prontinho. Agora, que nós vamos passar para a colagem. Então, nós vamos colar aqui o pedaço de 150 milímetros. Você centraliza bem para não ficar torta. Prontinho. Vamos colar agora o suporte de 100 milímetros. Então, está colado o suporte. Agora, eu vou usar aqui uma tomada pronta. Que vem com tomada, é... O fio 100 milímetros. O fio 100 milímetros, não. O fio de 1 milímetro. Paralelo. Ele já vem com o apagador também. E aqui nós vamos colocar o soquete, que é o bocal de porcelana. Você vai conectar aqui os fios e apertar. Agora, nós vamos colar aqui o bocal. E vai estar pronta a nossa base. Então, está prontinha a nossa base. Observe que ficou bem legal. Vamos colar aqui o fio, para ele não soltar. Para ele ficar bem firme. Bom, então, está pronta a nossa base. Agora, vamos começar aqui a montagem. Essa base ficou muito bacana. Ficou muito charmosa. Aqui, vou usar uma lâmpada de LED de 7 watts, amarela. Vamos colocar aqui a primeira luminária, que é a de 150 milímetros. Que é a borboleta maior. Observe que encaixa perfeitamente. E agora, vamos colocar a segunda parte, que é a luminária de 100 milímetros. E vai encaixar perfeitamente. Bom, então, essa foi a luminária de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficou uma luminária muito estilosa, mas muito linda mesmo. Você que queira fazer ela, você pode vender ela muito bem. Porque ela ficou muito bonita. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora, fiquem com o resultado. 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 Obrigado.